Fala mesmo rapaziada seja muito bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal tá me chamo Jackson Falo diretamente aqui de João Pessoa e hoje rapaziada iremos fazer uma viagem para Cachoeira do Urucuri tá Município de Pilões ali próximo a Guarabira Estamos aqui num grupo menorzinho tá pegando aqui a BR-230 sentido Guarabira Campina Grande né Pra lá e hoje eu trouxe um piloto automático hein pra fazer o teste nessa viagem Queremos procurar um lugarzinho ali mais ou menos em Sapé pra comer alguma coisa né É a maioria do grupo aqui não tomou café Que Deus nos abençoe nessa viagem tá rapaziada que seja tudo tranquilo Seja uma viagem cheia de bênçãos e que ele nos proteja aqui cada pai de família cada mãe de família tá Como falei no outro vídeo né disse que explicar porque não ia viajar com grupo grande no momento Por conta da última situação né que tivemos lá na Pedra do Altar Tá até ouvido aqui no canal tá Infelizmente perdemos nosso amigo Cleanderson Estamos um pouco atrasado tá Exatamente 7h40 e íamos sair de 7 horas Atrasamos um pouquinho e o sol já tá pegando hein A situação já tá calor É isso aí como falei aqui no último vídeo fiz o teste aqui do piloto automático Ele já tá atuando aqui hein Tá com uma diminuída pra não distanciar da galera Mas tá aqui atuando em 100km tá Muito bom hein rapaziada Vamos testar esse piloto automático nessa viagem Muito simples de usar Entendeu E é bom quando a gente tá cansado né Aí já faz Dá pra revezar aqui Já dá um conforto a mais né Pra o O motociclista né No caso pra mim É isso aí Estamos chegando aqui próximo a Santa Rita Falando sobre a viagem já vínhamos Cogitando em conhecer né A cachoeira do Urupuri Dizem que é muito bacana lá né A cachoeira aqui Vou deixar até uma Umas fotos aqui Agora como hoje é feriado Dia 21 né Tiradentes Deve tá lotado hein rapaziada Espero que não Vamos aqui a bordo das mulheres né Minha namorada Angela Tá aqui a bordo da minha garupa Anson com Lídia né Tá Alex com a esposa dele E MacGyver Com a esposa dele também E Tasso né Tá na Faze Temos aqui 3XRE Desse modelo da minha Uma Faze E uma Landa Um total de 5 motos É isso aí rapaziada No último vídeo Acho que Na última viagem Foi umas 30 motos por aí Umas 25 a 30 motos Foi muita gente né E hoje a gente tá Num grupo menor Estou aqui de bota Luva Minha jaquetinha Preparado pra essa viagem Tá É isso aí pessoal Paramos aqui na Próxima entrada de Sapé Pra Tomar café aqui nessa Tapiocaria Dizem que é muito boa né Tem uma mais ali na frente E a gente resolveu Vim pra cá Porque a que a gente viu Na frente tá muito cheio né Vamos tomar café Pra seguir viagem Tá rapaziada É isso aí rapaziada Acabamos de tomar café Comemos ali uma tapioquinha Como vocês puderam ver Estamos agora no Município de Sobrado Chegando aqui em Sapé Já já a gente chega Creio que faltam Uns 12 quilômetros Pra Sapé Graças a Deus Por enquanto a viagem Seguindo Tranquilamente Tá Todo mundo bem Acabamos de chegar Na cidade aqui de Sapé Tá rapaziada Hoje é feriado né Algumas lojas Tá até aberta Funcionando Tem aqui a loja da Honda É isso aí rapaziada É isso aí rapaziada Peço a você Que se você não for inscrito Se inscreva Tá Pois eu sempre Trazendo esse conteúdo Daqui de viagem De viagem Alguns passeios curtos Review de motos E muitas coisas Sobre motoca Tá Test drive Também Estamos exatamente Na metade Do trajeto Tá Não é tão longe Essa cachoeira Que a gente tá indo Dá em média De uma pessoa Até lá 110 quilômetros E Estamos quase lá Hein rapaziada Aqui tá No centro né Bastante lojinha aberta A turma aqui anda Sem capacete Sem placa Todo jeito Esse sinal aqui Tem uma contagem regressiva É Tá Tá Bastante Movimentada Pra um feriadão Hein É isso aí Rapaziada Estamos chegando Aqui na entrada Do Do município De Mari Olha a placa Aqui ó Mari Aqui é o terminal Rodoviário Interiorzinho Bem Desenvolvido Aos demais Hein Isso que a gente Vai passar Sapé Mais desenvolvido Aqui Depois vem Mari Sobrado Onde a gente Passou Já é mais Devagarzinho Né Não é tão Desenvolvido Como esses dois Sol tá Esquentando Bastante Mas tá dando Pra manter Vezes quando eu dou Uma abertura Aqui no casaco E tal Dá pra ir de boa Tá rapaziada Aí tem umas Praçazinhas Aqui ó Bem Organizadas As praças Tem uns Playground Instrumento De academia Tem uma A quadra Ali Bem bacana Parece até De grama O campinho Ali Tem uns Os produtor Rural Aqui ó Turma Fazendo as plantações Bem bacana Tá rapaziada Tem um motelzinho Aqui Pra galera Namorar Vamos embora Vamos embora A estrada Tem bastante Bump A moto Fica fazendo Isso Uma vez Eu lembro Que eu vim Vim pra cá Tava indo Pra Belém Que tem uma família Em Belém Belém de Caissara Minha mãe É de lá E fui pra lá Um tempo desse Eu tinha um gol Rebaixado G6 Aí o carro Vinha pesado Era arrastando o caminho Eu tô olhando Por causa desses Bump Toda vez que ele Fazia assim O carro Arrastava embaixo Era um arrastado E uma dor no coração Mas é isso aí É as consequências De você escolher Ter um carro Rebaixado Hoje em dia Eu não sei Se eu teria não Tá Rebaixado Mas talvez Eu tava só um toquezinho Na suspensão Colocasse uma molazinha Esportiva e tal Um pneuzinho Um perfil Um pouquinho maior Vamos lá Se inscreva no canal E se você quer Pega essas minhas viagens aqui Em tempo real É só me seguir No Instagram Vou deixar aqui na tela Sempre venho postando Em tempo real As minhas viagens E depois é que eu posto no Youtube Se você não me segue lá no Instagram Passe a me seguir Sempre venho trazendo os conteúdos antes Em tempo real Do que no Youtube Vamos enxergar aqui Na cidade de Guarabira A placa seja bem-vindos Ali atrás Vou parar ali no posto Que a turma quer comprar água Quer ir no banheiro É isso aí rapaziada Já estamos quase chegando em pilões Cara Pensa numa estradazinha bonita Olha o lado Cheio de serra Agora tem que se ligar Nos buracos A pista tem Tem algumas crateras Tem que estar ligado Né rapaziada Olha que fazendinha bacana O bom dessa viagem Rapaziada É que eu vou ter As primeiras impressões Junto com vocês Que vocês que não veio Né pra cá Quem veio já Já vai se ligar Né Eu nunca vim A minha primeira vez E vou Passar todas as emoções Pra vocês Eita Esse buzão é antigo Cara Se ligar Nessa buraqueira Aqui Perdeu o pneu Estamos bem pertinho Falta só 4,5 km Mas que estrada bonita Gostei demais Tem um riachozinho Aqui As cabeçazinhas Os gadozinhos E tal Graças a Deus Tudo tranquilo Até aqui A viagem correndo Do jeito que a gente Imagina Que seja Com a proteção de Deus Tudo vai dando certo O sol Deu Uma sumida Foi até bom Por enquanto É só uma nuve ali Foi até bom Que dá uma refrescada Tá um calozaço Aqui Viu Abrindo aqui A jaqueta Um pouquinho Pra entrar Um ar condicionado Essa minha jaqueta Eu vacilei Rapaz Quando eu comprei Era pra ter comprado Aquela que Que tira o forro Pelo menos Se é um forro Fica mais confortável Essa minha Que eu comprei É de frio Só Aí esquenta bem mais O negócio é saber usar Abre ela direitinho E tal Não precisa abrir Todo Abre só a metade Aqui até Próximar o umbigo Pronto Aí entra um ar condicionado Bem bacana Pra dar uma refrescada A gente parou ali Pra comprar água Refrigerante Essas coisas Salgadinho É Eu acho que não tem lá Tá Caramba Que curva Ingrid mil Você vem no gás Aqui Você vem no gás Aqui Pra fazer essa curva Tem que deitar até a alma Gostei demais Dessa É via única Mas Respeitando aqui Os limites Da via E o bom do GPS É que você pode Olhar também As curvas Se é muito Ingrid Ou não Tá subindo aqui Uma serrazinha O GPS Deu lá na frente Vamos embora Abri aqui A viseira Aqui Pega uma trilhazinha De moto Pega uma lamazinha Tem que ter Off road Tem que ter lama Caraca É bonito Aqui Olha que top Olha que top Velho É não tem jeito Tem que fechar a viseira Aqui por conta Da poeira Mais na frente Tá aqui Alex Alex e Marcela A esposa dele Filma pessoal também Caraca Pedra com força Aqui Que massa Aí já Da cachoeira É isso aí Rapazes Estamos já Chegando Até o estacionamento Ali Iremos fazer Uma trilhazinha A pé Também De um quilômetro Vamos ver Aqui como É o sistema Do estacionamento Tá Olha aí Rapaziada Chegamos aqui No estacionamento Deixamos a moto Aqui Tá Viemos Daqui Nessa parte De baixo E Iremos pegar A trilha Agora Pra chegar Até a cachoeira Vamos lá Dizem que é um quilômetro Mas acho que é 500 metros Tá dizendo aqui 500 metros Daqui já dá pra Ouvir O som da cachoeira Da queda d'água E Mal começou Já tô ofegante Tem um rapaz aqui Que não quer Aparecer Mas eu tô mostrando ele Tem umas plaquinhas Aqui e tal Tô levando aqui O cooler Uma toalhinha Vamos lá Vamos em busca Da recompensa Né rapaziada Aqui o terreno É bem acidentado Tem que ter cuidado Pra não pisar em falso Aqui ó Tem um Um barranco Muito íngreme Cheio de árvores Aqui a patroa E aí Tá animada Pra cachoeira Vamos conhecer E você Tá animada A expectativa É A emoção aí Aí tá certo A expectativa É boa Da turma Ela tá super empolgada Já fazendo os vídeos Dela também De João Pessoa Pra cá Dá em média De 108 km Por aí Provavelmente vale Super a pena Como havia falado Antes não Conheci esse local Mas olha Que espetáculo Coisa linda E a gente Continua aqui Na trilha Ela tá encantada Também Olha aí Olha aí pessoal Primeira mão Junto com vocês Aqui na cachoeira Do Do Uru Curi Em pilões Como teria Dito antes Nunca tinha Vindo aqui Tá Aqui é a parte De cima Tá bastante Cheio né A cachoeira Não tá Tão lotado Isso significa Bastante Olha aí rapazes Estamos aqui nos preparativos Já pra entrar A queda d'água é ali E a recompensa Vamos Ela tá meio assim Pra entrar Porque a gente Ficou com trauma Pessoal Da última viagem Que fizemos Pra pedra do altar Se bem que aqui É bastante raso Em comparação A pedra do altar Tinha nove metros De profundidade E ela Vai entrar Não vai Tentar Sertão Corajá Tá disfarçando Olha aí rapaziada Primeira tatuagem Nem entrei na cachoeira Já tô me machucando É desastrado Vambora amor Cuida Pessoal Água Pincheladinha Ó Já tá Dá um merdão Vem Tem um buraco aí Aquilo tá lá Vem 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 Tem um buraco aí Marcelo E aí Primo E aí, tá gostando, Bruno? Então é isso aí, rapaziada. Eu me desprezo de vocês com essa linda paisagem, tá? Foi muito bom vir pra cá. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curta aí, compartilha, comenta o que vocês acharam, tá? E a gente agora tá voltando, ó. Tente pegar a trilha novamente. Vou fazer o vídeo de volta, tá? Acompanhe aí no canal, se inscreva. Se você já não é inscrito. E é isso aí, rapaziada. Fiquem com Deus, um abraço. Falou, um beijo pra vocês aí. Outro obstáculo aqui. Valeu, rapaziada, valeu.